Olá pessoal, mais um ano começando da nossa EBD e nesse ano nós vamos ter vários assuntos muito interessantes. Vamos estudar a Bíblia de acordo com alguns temas, um pouquinho diferentes que a gente fez no ano passado. Mas primeiramente eu queria fazer com vocês uma oração para que Deus nos abençoe nesse início de trabalho e nos dê muitos frutos nesse trabalho. Vamos lá? Feche seus olhos, nós vamos fazer uma pequena oração agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos Senhor que pelo poder que há em Ti, Jesus, Tu possa nos preparar para este momento, Senhor, de escola dominical, Senhor. Que nossas aulas esse ano sejam aulas frutíferas, que elas possam, Senhor Jesus, alcançar os corações, Senhor, dos juvenis da Tua casa. Que nós possamos ter cada vez mais, Senhor, frutos, Senhor, e satisfação de fazer a Tua obra, Senhor. Dá, Senhor, aos Teus juvenis, Senhor, o interesse e a dedicação necessárias. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós vamos começar esse período fazendo uma aula sobre, vamos fazer um período sobre o perdão, falando sobre o perdão. E eu queria hoje já começar a falar com vocês sobre isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Vocês vão encontrar esse versículo aqui. Lucas 23 diz assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Essa passagem é a passagem da crucificação do Senhor Jesus. Então, aqui, o maior sinal de perdão, um dos maiores sinais de perdão que nós temos, é quando nós vemos o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, ali prestes a entregar a sua alma, o seu espírito a Deus, ele dizendo para o Pai que perdoassem aqueles que estavam fazendo aquela atitude tão grave, tão maldosa para um inocente, mas que mesmo assim Deus os perdoasse. E com isso, nós temos ali uma demonstração do amor de Deus que ele é incomparável. O amor de Deus, ele não pode ser medido pelas nossas métricas, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nesse período que nós vamos começar agora no mês de fevereiro, nós vamos falar sobre esse perdão, que se inspira no perdão do amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, aquele que morreu por nós na cruz dos pecadores. Eu também queria que vocês soubessem quais são os professores e quais são os nossos colegas de turma. E aí, vocês vão ver o seguinte. turma, esse ano, nós vamos contar com os seguintes professores. O tio Indiomar, nós vamos também contar com a tia Júlia, a Júlia que também já deu aula para vocês. Nós vamos contar com o Lucas, esse rapaz aí bonita, essa mente brilhante, né? E vamos contar também com o Rodrigo, vai nos ajudar também. Além das aulas que eu vou também ministrar para vocês. E quem vão ser os nossos colegas? Essa aqui é o grupo do Unidos, né? Quem é a nossa turma esse ano? É a Bia Regis, né? Nós temos também na nossa turma a Clara Paradela, a Clarinha. Nós temos também na nossa turma o Davi, que foi promovido da visão. Nós temos o Gabriel. Opa, Gabriel aparece aqui. O Gabriel. Gabriel. Nós vamos ter também aqui a Laura. Essa Laura, a Laura apareceu agora. Ela fica escondidinha no meu e-mail. A Laura. Nós temos também o Pedro Henrique. aqui. Nós vamos ter também na turma a Pilar. A Pilar. Vamos ter o Tiago. O Tiago. E por último, na nossa turma, nós temos aqui o Igor. O Igor Rosa. Então, vocês todos fazem parte desse grupo aqui, que é o grupo da Unidos. Mas eu, que eu não estou com a minha foto aqui, mas vocês me conhecem. Esse aqui. Serve? Então, assim, nós vamos começar esse ano falando do perdão. Nós temos outros temas que vão ser trazidos também para a classe, para toda a classe, que são, deixa eu mostrar isso. O perdão. Depois nós vamos falar sobre obediência. Depois nós vamos falar sobre sinceridade, honestidade, fidelidade e confiança e, por último, amor e amizade. Isto não tem uma ordem específica, a ordem é uma ordem didática, mas todos eles são muito importantes, né? E eu queria desejar a vocês que sejam muito bem-vindos à nossa classe. Aqueles que estão começando, aqueles que já fizeram parte da classe do ano passado, que vai ser um prazer a gente começar esse trabalho com vocês. Fiquem com Deus e que nós tenhamos um ótimo ano de trabalho. Deus nos abençoe. Tchau.